O apresentador da TV Alterosa, Stanley Guzman, morreu na noite deste domingo, dia 10 de janeiro, em decorrência de complicações da Covid-19. O comunicador, de 49 anos, estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva de um hospital em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. A notícia foi confirmada por volta das 22 horas e 30 minutos, do dia 10. Minas perdeu um grande jornalista, o representante das classes menos favorecidas, que estava sempre aberto para tentar melhorar a vida de cada um. A TV Alterosa e todo o nosso grupo estão entristecidos. Perdemos um grande companheiro, uma voz de extrema importância para a nossa comunicação, lamentou o diretor-presidente dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa. Stanley ficará para sempre em nossos corações. Muito obrigado por tudo que você fez por nós e por Minas Gerais. Que Deus lhe receba com os braços abertos. Completou Álvaro Teixeira. Essa notícia trouxe uma profunda tristeza para todos nós, dos associados, em especial da TV Alterosa. Perdemos um companheiro leal, amigo de todos da casa. A Covid cala uma voz eloquente. Stanley se junta aos trágicos números dessa pandemia, mas os ideais dele não serão esquecidos. Que Deus conforte sua mulher, seu filho e toda a sua família, afirmou o diretor-geral da TV Alterosa, Geraldo Teixeira da Costa Neto. Particularmente, perdi um grande amigo em pouco tempo. Ficamos muito amigos, quase irmãos. Stanley era uma pessoa de fino trato, de honestidade ímpar, incapaz de fazer qualquer coisa contra alguém. Lembrou o diretor comercial dos Diários Associados, Mário Neves. Destacando ainda que Stanley era um marido exemplar e um pai extremamente amoroso. Uma perda lastimável. Nós estamos muito tristes. É uma notícia muito sofrida. Desabafou Mário Neves. O jornalista teve o diagnóstico confirmado antes da virada do ano. Na última segunda-feira, dia 4 de janeiro, foi levado ao hospital e diretamente direcionado para a UTI. Na quarta-feira seguinte, Stanley apresentou melhoras. Mas no dia seguinte, ele piorou novamente. A equipe médica esclareceu que Stanley teve uma infecção secundária, decorrente da Covid-19. Desde quando o estado de Stanley se agravou, o Alterosa Alerta, programa policial que comanda na emissora há cerca de quatro anos, vinha sendo conduzido pelo gerente de jornalismo da emissora, Ricardo Carlin, e pelo repórter Pablo Thiago. Em reação a um dos últimos posts de Stanley no Instagram, um seguidor perguntou sobre a ausência na TV. A resposta foi que o apresentador estava com Covid. A família já havia divulgado a internação e o quadro grave em que se encontrava o apresentador. Ele é um pedaço de mim. Eu não imagino a minha vida sem ele. Ele é insubstituível na minha vida e na minha família. E eu estou aqui para pedir a oração de todas as pessoas que lerem essa mensagem, para que Deus traga a cura sobre a vida dele, sobre o corpo dele, escreveu a irmã de Stanley Guzman nas redes sociais. Mais uma perda aí para a televisão brasileira, em questão especial à TV Minas. É triste e lamentável a perda de mais uma pessoa pela Covid. Infelizmente, é uma doença que vem devastando pobres e ricos. E a maioria da população ainda não caiu na realidade. E, infelizmente, ainda não se protegem adequadamente, como deve ser feito. Não digo o caso do Stanley, mas o caso da sociedade brasileira em geral. A gente passa na rua e vê pessoas ainda sem máscara, em plena pandemia. A questão é que, o que está acontecendo? É falta de educação? É uma cultura individualista? Eu não sei o que está acontecendo com o povo brasileiro. Mas vamos acordar, gente. Vamos acordar. Vamos ver a realidade, a situação. Jovens também têm Covid. Jovens também podem morrer de Covid. A sensação que eu tenho hoje é que a população, em especial jovem, não se preocupa com a doença. Parece que eles acreditam que eles são imunes, mas não são. Qualquer um pega Covid. Qualquer um também pode morrer. Existem casos aí na mídia de pessoas que não tinham problema nenhum de saúde. E teve o vírus e veio a óbito. Então, vamos acordar para a realidade. Vamos nos proteger. Vamos proteger o nosso próximo, a nossa família. Mesmo que você tenha uma saúde impecável. Pense em você mesmo assim. E também no seu próximo. Vamos parar de egoísmo. Porque o que a gente vê é egoísmo em todo lugar. Vamos acordar para a realidade. Covid está matando e não está escolhendo classe social. Não escolhe pobre, rico, branco, preto, mulher, homem, criança, adulto. É claro que tem os grupos de risco. Mas, quando ela vem, a gente não sabe se você vai ficar ou se você vai partir. Então, vamos ter cuidado. Se você é saudável, ótimo para você. Mas, vamos evitar que essa doença se propague ainda mais. Vamos amar o próximo. Vamos nos amar também. Se ame. Ame também o seu irmão. O seu próximo. É esse o meu recado. Infelizmente, mas uma grande perda. Cada alma, cada pessoa é uma grande perda para a humanidade. Porque cada um faz sentido na vida. Eu sou profissional da área da saúde. Eu sei o que está acontecendo todos os dias. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Gente, vamos nos cuidar. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Gente, juízo, amor ao próximo e ativismo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.